Aqui na Zona Sul, a dor do amor é contra o amor que a gente cura. Vim curar a dor com esse mal de amor, lá no Arte Azul. E quando a noite vai se agonizando no plan da aurora, os integrantes da vida noturna se foram doidos. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se não sei o rumo para onde vou. Muito largamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. E quando a noite vai se agonizando no plan da aurora, os integrantes da vida noturna se foram doidos.